Oi gente, muito bem-vindos ao meu canal e aqui eu sempre compartilho pesquisas de preços de diferentes lojas e variedades e o nosso vídeo de hoje é de ofertas da Magazine Luiza. Eu espero que goste e se gostar já deixa aquele like, inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e vamos conferir os produtos. Eu vou começar pessoal por esse balcão com tampo da Itatiaia de três portas e uma gaveta de aço roce. Estava custando R$ 699 e agora está custando R$ 474,99 à vista com 5% em desconto. E agora pessoal vamos para os próximos produtos. E agora pessoal vamos para os próximos vídeos. E agora pessoal vamos para os próximos vídeos. E agora pessoal vamos para os próximos vídeos. E antes de irmos para o próximo produto já deixa aquele like que assim eu vou entender que você está gostando do meu conteúdo. e inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e vamos para o próximo produto. E aí 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 E se você gosta de estar sempre acompanhando esse tipo de vídeo Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber as notificações E não esqueça de deixar aquele like Muito obrigada e vamos para o próximo produto E se inscreva no canal 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 E é isso meus amores Que eu pude compartilhar para vocês Eu espero que tenha gostado Se gostou deixa aquele like Inscreva-se no meu canal Muito obrigada e até mais